Bombeiros de Poços de Caldas resgatou um cachorro que caiu de um barranco de aproximadamente 8 metros de profundidade. O cachorrinho, olha o tamanho do cachorro e os bombeiros, mais uma vez, parabéns, põe no ar. O corpo de bombeiros de Poços de Caldas resgatou um cachorro que caiu em um barranco de aproximadamente 8 metros de profundidade. Segundo os militares, o dono do animal disse que estava passeando com um cão de grande porte da raça Golden. Quando o animal escorregou e caiu no local. Os militares utilizaram um sistema de cordas para descer em segurança até o local onde o cão havia caído. Ao encontrar o animal, ele foi contido e levado em segurança até o nível da rua. Em seguida, o cachorro foi entregue ao seu tutor, que foi orientado a procurar um médico veterinário para exames posteriores. Graças a Deus, o cachorro caiu nesse buraco, nesse barranco de 8 metros. Mas os bombeiros estavam ali, os bombeiros estavam ali. A sorte que o dono viu, né? Porque se o dono não está junto, se ninguém aí vê, não acha nunca mais.